Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na mult é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra mult! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E hoje a gente vai jogar com a galera da mult aí, que é a que comprou a Desert Algo Dourado Tinha muito mais gente, mas foi adiado, foi adiado, foi adiado e muita gente ficou de fora Mas salve pra todo mundo que comprou, é nóis, tamo junto, eu tô com o Vini aí, tô com a galera aí da mult aí, beleza? Curte o vídeo aí, não esquece de deixar o seu like, Team Lennon vs Team Vini aí pra vocês Fui, ou não tem sim? Ele tá abaixando o volume aqui, tá muito alto Meu Deus! Opa! Jacarimbou a testa do menino Vini Caraca, vocês tão fazendo o que? Um encarando o outro aí Caraca, levaram a sério, velho, só assim Não, não tão dando só assim, eu não tô dando é tudo Só vale dual, só vale dual então, vem Vem clone, ai vem clone Dual, dual? Cadê? 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 Vou até recarregar aqui agora Mete a cara, moleque Ih, deu ruim É meia hora, filho, vou sair da base já apertando aqui Aprende, aprende Toma Deu ruim Deu ruim Não, no modo HS na dual é sacanagem, velho Não dá não Não, dá aqui, bora Oi, ó, o cara tá de arma, velho A arma caiu, eu peguei, pô Ai, me quebra, né, papai? Ai, me quebra, né, papai? Bora Tô indo Tô indo Caraca, me sumiu, sumiu, mano, a tela transportou Tentar aqui na base Ó Um gol, bolinha Olha aí, olha aí Olha a dança de animal É, tem que ser mal É você embora? Põe, não E, e, olha, deram a arma aqui, velho Ai, é pra vir, é pra vir na faca? Ai, eu ia tentar na... Caraca Eu peguei a arma, cara Peguei a arma, cara Eu peguei a arma no chão, pô Não, mas a pistola depois, senhor, é armado, gastou o batal, de nada, filho. Um pente é pouco, moleque. Um pente pra ele é pouco. Vem, monstro. Ah, não, cara. Ó o Vini, ó o Vini. Cadê, cadê? Um gata-turro, um pente-so. Ó a dança de Duny Vini. Duny Vini, é. Duny Vini. Cê é doido, mano. Isso é deserto de longe, viu? Só por Deus, irmão. Eita, tão debaixo, filho. What the fuck? Ó o Vini, filho. Eita, velho, senhor. Eita, porra, tá saindo um montagem da arma, cara. Caralho, que sala feia da porra, puta que... Olha, tão de arma, velho. Tô pegando arma no chão. Tá, cara, tá uma bo... Agosta, agosta. Eu tô obrigado, palestra. O programa tá uma porra. É, tá... Tinha a cara, cara. Tira a cara aí, ô. Ó, eu tô pegando a cara dos caras no chão. Ops. 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 Ei, não, não. Não, me humilharam, cara. Agora eu me senti humilhado. O cara me deu um drop ali que... Bora, meu Deus do céu, amigo. Ah, não, não, não. Palhaçada, hein. Palhaçada. O cara tá me dando drop de desert. Eu vou... Tá me dando drop de AWM. Tá osso, mano. Olha, o Jeff foi abrir o GTA agora. Agora a porra ficou séria, viu? Caraca. Os caras tá de AWM, porra. Tem um cara mais do lado do seu time ainda, mano. Nossa, o que aconteceu aqui, velho? Acabou a salinha? Tem um banheiro, velho. Estou cagado, hein? A bosta alinha é putaria. Ela tá com 15 minutos da outra. Estou cagado, hein? Estou cagado, hein? A pior que eu vim, hein? Nossa, que eu tomei inatividade aqui, mano. Agora que eu ouvi. Nossa, hein? Tem que ter acabado. Tem ele. Nossa, hein? Tá suado, hein? Tá bem suado, hein? Caramba, tomei inatividade aqui, mano. Banheiro quente abafado é osso, né, amigo? Que que é isso? Nossa, tá todo travado, hein, olhando. Ai também, eu não, fi Foi outro? Eu não, bebê, sou eu não Olha, toma Toma, toma na cabeça Toma na cabeça Vamos jogar, vamos jogar agora Vamos jogar, time Vamos começar a matar Vamos começar a matar, mano Olha como é que vem o Venet Olha como é que vem o Venet Olha como é que vem o Venet Toma Olha, 9A, cara Vou colocar 9A no chão, velho Putaria, mano Tá de brincadeira, putaria 9A, cara Tô te falando Olha como é que vão vir aqui só Tacando bala na cabeça dos adversários Alvinho, mata o cara aí, ó Alvinho Que garoto sujo, rapaz Que garoto sujo Vamos lá, vamos apelar, então Vamos pegar o Ace Tá, 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 bora, bora Acabou puxando a barriga Olha, na cachola Na cachola Também não, tomou na cachola 92 92 teu também Tive mais, cara Tive mais, hein? Olha, de novo Tirei, tirei de novo Tirei de novo Tirei de novo Pegar o Vini na faca Bora pegar o Vini na faca Tô sentindo uma teta Uma teta? Não é a minha, não Não, não, não Esse cara já tá até pegando nas tetas Caralho O Vini não sabe brincar não, velho O Vini correu, o Vini correu Bora pegar ele na faca Bora pegar ele na faca Ah, o cara vem e costa Vem Vem, vem Vem, vem Vem, mano Esse Vini é um lixo O Vini joga a arma Jogou a AK-47 Não sou eu não Tô de AWM VIP na bag Nem cai no chão Opa, quatro, cinco Conseguido Ah, velho Errei Vou aqui atrás de outro kill Que aquele ali já passou Opa Saiu o sangue do Vini, mano Ele não matou Mestruou, mestruou Opa Tem, tá pra esquerda Tá pra esquerda Tá pra esquerda, time Vamos pegar esses caras varados aqui Vamos pegar esses caras varados Só adianta o seu opulho Mata na faca, mata na faca Ah, velho Essa faca é da desert, cara Meu Deus do céu Ela tá sequinha, velho Ela não acerta HFN, mano É estranho, mano Ela não acerta HFN Ela não acerta HFN Vamos ver se ela não acerta mesmo Cadê? Ah Cinco facadas no cara Não pegou nada Corre não, velho Essa faca é muito ruim, velho Caralho Eu vou te acertar Eu vou te acertar Caralho Tem que acertar no céu, filho Vem, vem Vem, vem Não, 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 não Não Caralho Vai na facinha De facinha, mano De facinha, mano Ah, não, cara Aí deu milha Opa 92, amigo Ai, 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 ai Porra, Doug Fica parado, cara Negativo Um gol Um gol Um gol Quadrado Tô louco Tá Ó, acertei na caixola daquele ali também Eu tô vendo Tem que dar duas, então Bora dar duas Amarvada 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 Toma Toma Eu sou muito ruim de faca Eu sou pior ainda Na realidade O cara conseguiu matar, mano Não, vou jogar de AWV Vai ser o jeito Ui, dá não Tô vendo gente copa aí Ops Já achei Já achei Ah, não Caralho Olha o piruleto aqui, filho Tá o piruleto aqui, ó O piruleto aqui na base, filho Fica parado Ó o piruleto aqui, ó Dá uma facada nele aqui no piruleto A 9A, filho No chão A 9A Tão sensacional Ui Vem Vem Na faca, na faca Cadê a faca? Cara, essa bicha não mata na faca, velho Na moral Essa faca aqui tá cega, cega Não, não mata, velho Faca, 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 faca Piruleta aqui, o piruleta, o piruleta Ó o piruleta Vai falar que tá faca Tá faca não, cara Caralho, o piruleta ali tá osso, filho Ninguém mata o piruleta 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 Caralho Ai, mata na faca Matei um, enfim, filho Na faca, enfim Matei um, cara Com a faquinha da vibra Da vibra não Da desert É muito ruim essa faca As novinha Faca da desert Foca Foca na faca da desert Opa, acertei, hein Errei Quer essa faca da desert? É, faca da desert Vem, vem Cadê tu? Tá, cara Tô ok agora Toma, moleque Caralho Faz um Faz um X na testa dele Faz um X na testa Cadê o caralho? Sai correndo Sai correndo Todo mundo de faca no saco Na mão aí, mano Bora Faca no saco não Vai, vai Vai Tirei 12 do El Suri Olha aí, cara A facada na cabeça E não mata, cara Nem dando tira Calma 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 Para no meu pé O bagulho Sacanagem 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 Cadê a sacanagem Cadê a sacanagem Ai, mano Cadê oito, cara Deu ficar aqui Opa Sacanagem 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 Não, não, não Não, não Não, não Trolou 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 Sacanagem Sacanagem Nós ganhamos Nós ganhamos É, ganhá Era fitado na cara Vai Vai Manda um salve em geral Manda um salve Manda um salve 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 Jeff, de novo, cara. Meu Deus do céu, cara, não. Pô, eu vou te mandar o Angus, cara.